Então vamos lá, vamos dar sequência aqui E vamos seguir essa ordem que está na entidade Então aqui eu vou deixar o 1 e aqui eu vou deixar o 0 Para ele mostrar o código Eu acho que fica um pouco mais interessante Do que endereço ou outra informação qualquer ali Deixa eu rodar novamente aqui ele Para ele poder executar ali E aí a gente vai verificar essa alteração Só concluindo essa explicação aqui Voltando para o obter clientes Então cada campo, cada variável dessa recebe um valor ali De acordo com aquilo que eu quero mostrar E aqui eu pego a minha informação que foi adquirida Dentro dessas variáveis Dou um console.info e passo essas informações E aqui eu dou um Windows Opener Para quando ele abrir essa minha tela Ele obter esses clientes Então obter clientes vai fazer com que ele Mostre aqueles clientes ali E depois eu dou um Windows.close Toda vez que eu der um duplo clique Ele vai fazer isso Ele vai pegar esses valores Então que eu selecionei ali Passar para essas variáveis Com os valores passados para essas variáveis Eles vão ser transportados para os dados pessoais Identificação e código aqui E também vai então executar obter cliente Passando esse cliente que foi pego aqui Essas informações do cliente que foi pego E fechando para mim ela na sequência Por isso que quando eu dou um duplo clique Ele fecha a janela Com esse script você consegue então Passar informações de uma janela para outra Você vai precisar só de colocar na tela Onde você quer receber essas informações O nome da função E os objetos nas quais Que seriam as caixas de texto Nas quais Onde vai receber aqueles valores Isso aqui é JavaScript puro Então é bem tranquilo de fazer Isso aqui em qualquer outra linguagem É aplicado dessa forma Porque não é porque eu estou em ASP Em PHP Em Java Que eu vou estar utilizando dessa forma aqui É desse jeito para todas as linguagens Não tem uma forma específica Para cada linguagem não Então você aprendeu JavaScript Você não tem dificuldade nisso aqui Vamos ver aqui Obter cliente Deixa eu verificar Ele vai mostrar então aqueles clientes ali Demora um pouquinho para carregar Nas primeiras vezes Mas depois quando a gente hospedar Isso aí também vai melhorar bastante Vou pegar aqui o cliente Paula Dou um duplo clique Pronto Paula Aqui eu poderia até melhorar um pouquinho Colocando uma informação de código e tal Alguma coisa do tipo Mas vocês já viram que ele pegou o nome Pegou o ID dela E pegou aqui o CPF Então está funcionando aí Perfeitamente Talvez esse ID É até bobeira Por isso aí Mas só para que vocês possam entender Aqui que eu consigo também Trazer mais de uma informação Então já basta pôr um mais Concatenar aqui Eu poderia ter colocado aqui Por exemplo Código do cliente Vamos verificar como é que fica isso aqui Deixa ele executar de novo o form Vou ter que pegar o cliente de novo Porque ele dá um refresh Daria para fazer dessa forma também Mas não acho bacana não Não acho legal não Então faço o seguinte aqui Eu vou comentar Se vocês acharem necessário Mantenham Então comento ali Fecho o comentário No final Com isso eu vou ter somente O nome sendo exibido aqui Então dessa forma É a forma que eu utilizo O javascript Para poder buscar informações De um formulário De uma tela na verdade E passar para outra Nome e CPF Desse cliente E também Eu tenho aqui Trás Sendo guardado Isso eu não posso deixar de focar Está guardado também O ID dele Que é o código aqui na verdade Então nós temos ele Sendo armazenado Para quando eu for salvar isso Ele salvar na tabela O ID Porque o nome e o CPF Não me importam O que importa é o ID do cliente Isso é só por questão visual Ali mesmo Então eu tenho que recuperar também Essa informação E esse código Ele é passado também Aqui em obter clientes Então no momento Em que eu Dou um duplo clique Ele guarda essa informação Dentro do N Que é o código dele Que está no campo zero Então eu tenho Essa informação sendo passada E recebida lá Para quando eu salvar Eu só não tenho ela sendo mostrada na tela Mas para quando eu salvar Ele vai salvar então O código E não dados pessoais Nem a identificação com o CPF Beleza Tendo feito isso Essa primeira etapa Então de obter clientes Já foi Ele vai conseguir buscar Esse cliente A próxima etapa É de selecionar Selecionar o que? O meu produto Porque aqui na minha tela de vendas Eu vou ter uma opção também Que é um combo box Onde ele vai recuperar os produtos E quando eu selecionar Um desses produtos E clicar aqui Ele tem que trazer Para essas caixas As informações É bem parecido Com o que nós Vimos aqui acima A diferença é que Não tem outra tela Ele não tem que mandar Esses dados para uma tela E recuperar Ele vai fazer tudo Nessa mesma tela De venda E aí E aí E aí E aí